Oi, você sabia que o Unisantana tem uma condição especial para você? É a promoção Amigo Indica Amigo, que garante 100% de bolsa nas mensalidades do primeiro semestre do ano letivo de 2021. Eu vou ouvir 100% de desconto nas mensalidades? Sim, aluno que indicar Amigo vai ganhar as mensalidades de fevereiro até junho do próximo ano. E vale para todos que estão regularmente matriculados. Mas nós sabemos que passamos por um semestre muito difícil e a situação financeira piorou. Então, nós temos várias possibilidades para ajudar você, que passou por algum problema e acumulou débitos no primeiro semestre de 2020. Indicando um amigo, você tem desconto de uma mensalidade até a quitação do seu débito. E essa condição vale para cada amigo indicado. Então, quanto mais amigos, maior o desconto. Mas se sua pendência for anterior ao primeiro semestre, calma. Basta entrar em contato com a nossa gestão financeira que temos condições especiais de negociação. E a promoção vale até para os alunos matriculados que vão cursar o último período em 2020. Se for um aluno novo que entrou agora pelas seletivas atléticas, tem benefícios também. Entra lá no chat e busque por gestão.financeira.onisantana.br Nós estamos lá ao vivo para te atender e tirar todas as suas dúvidas. É fácil. Acesse a ferramenta Google Chat pelo seu celular, assim como você fez com o Meet Hangouts. Ou acesse direto pelo e-mail institucional. Ou então, manda um WhatsApp para mim. Eu também estou aqui à disposição. Todos nós estamos. Porque queremos você e seus amigos juntos com a gente.